Em evidência com Emílio Paganin O público marcou presença maciça no velório do apresentador Augusto Liberato que infelizmente nos deixou vítima de um acidente caseiro Todo mundo queria se despedir e prestar sua última homenagem a esse grande artista O programa Evidência também esteve presente no local É uma grande evidência aqui, linda a Nathalia, nesse momento é tão difícil Conta pra gente, quando você conheceu o Gugu? Alimenta pra gente um pouquinho como foi É o que eu falo, eu tive várias oportunidades de estar com o Gugu de perto Trabalhando com o bóquer, com o programa Até com a história que o Leandro, que a LB tem com ele Mas a minha história com o Gugu vem desde pequena Desde quando eu assistia aos programas dele era sagrada Eu amava quando ele chegava na televisão E a história dele, não só comigo, mas com todo o povo brasileiro É muito forte a muitos anos, né? Então é como se ele fosse um membro da nossa família Então assim, eu tive a grata oportunidade de conhecê-lo de pertinho, né? Mas ele é aquilo mesmo que todo mundo viu, né? Ele é uma pessoa muito verdadeira, única, que trava todo mundo de igual pra igual Quando ele conversa com você, ele presta atenção naquilo que você tá falando Ele te respeita, então... Ele é um anjo na terra Um anjo na terra e agora é um anjo no céu Eu vou repetir a pergunta que eu fiz para o Leandro Você acredita que a gente tá aqui de passagem? Que um dia todo mundo se encontra, vida após a morte? Eu acredito, eu acho que a vida, né? A física aqui é uma escola A vida mesmo é eterna e é o que a gente vai ter depois daqui Isso aqui é simplesmente... Não simplesmente a gente tem que dar valor Se a gente tá nesse plano é porque a gente precisa Mas... É... É um pedacinho só De tudo que a gente tem pra te dar pra ele, né? Com a imandade, com Deus E é isso aí, é só isso que segura a gente Eu queria te agradecer que você fique à vontade Pra deixar uma mensagem pros familiares Dizer que continua linda, né? Obrigada! Desejo toda a força do mundo Pros familiares Falei pra eles ali, falei pro filho dele Deixa o mundo continuar sendo o melhor pai do mundo Porque ele tá dentro do seu coração Toda vez que você precisar dele, ele vai tá aí dentro E você vai poder ficar com ele Porque você conhece E ele sabe tudo o que ele sente por você E o que ele quer e o que ele ainda quer sentir por você Então deixa ele viver dentro de ele E é assim que a vida é sentida Muito obrigado, valeu mais sucesso